O Brasil todo olhando para aquele primeiro dia, para aquele 15 de agosto, mas a equipe ralou muito até chegar ali. A situação agora é um pouco mais complicada. Comecei a trabalhar exatamente um mês antes da estreia e já era a minha terceira passagem pelo SBT. Estamos no Brasil! Só tinha fera, era muito maço. Fiquei apaixonada mesmo pelo projeto, não estava trabalhando com Hard News e vim para cá para fazer pauta. Uma galera muito experiente, tinha editores que tinham vindo de Minas, de Curitiba, então logo ali eu vi uma oportunidade para eu crescer, aprender e eu não estava errada. A equipe de Brasília começou cobrindo CPI dos Correios, CPI do Mensalão. Passamos por impeachment, pelas manifestações de 2013. Depois tomaram uma proporção inacreditável ali do país todo. A cobertura do Congresso Nacional que faço desde o início do SBT Brasil mostra que na Câmara e no Senado não é um dia igual o outro. Enfim, Brasília tem sempre novidade. Algumas coberturas me marcaram muito durante esse tempo, principalmente a cobertura da Copa da Alemanha em 2006. Uma cobertura grande, uma equipe bem ok e era um dos meus sonhos. Eu me lembro de uma cobertura nos Estados Unidos, que foram as eleições de 2008. Foram muitos momentos marcantes. A gente sempre fez questão de manter um clima muito bom nessa redação, que eu acho que hoje é uma das marcas dessa equipe. As pessoas gostam do que fazem e se ajudam e fazem questão de ter um clima positivo para a equipe trabalhar. Orgulho de fazer parte dos 15 anos da história do SBT Brasil. Acho que foi um sucesso, porque está até hoje no ar. E eu deixo aqui os parabéns para toda a equipe do jornalismo do SBT e parabéns SBT Brasil. Parque d'Adaptive. Legenda Adriana Zanotto